É muito maluco, porque eu estou seguindo o filme, digamos que ele nasceu em maio e agora ele está me engatinhando, tomando vidro e eu tenho seguido muito, eu tenho cuidado com muito carinho dele, assim, eu tenho seguido ele em diferentes países, em diferentes contextos, em festival e aqui no Brasil tem sido incrível, eu estou na verdade, a gente passou o filme em Fortaleza no mês passado e passou agora em São Paulo, no Rio, fiz uma projeção na periferia de São Paulo e passou em Curitiba. E eu te juro que quando eu pensei em fazer esse filme, que eu li o livro, eu falei, eu vou fazer esse filme porque esse livro é a história da minha mãe, mas só da minha mãe, não de ninguém, entende? E aí quando você começa a mostrar o filme, é incrível e eu estou aprendendo isso, estou falando ao vivo e a cores, assim, como que é a história da tua mãe, como é que é a história da mãe, de qualquer espectador que está no cinema, como é que é a história da avó, porque eu acho que são histórias que foram escondidas durante tanto tempo, que parece que quando você tira a tampa e que permite que essas histórias se tornem visíveis, elas lembram a história de uma geração de mulheres, de duas gerações de mulheres e eu acho que tem uma coisa impressionante que aconteceu no filme, é que você vê o personagem hoje, você vê o personagem, como é que ele existe hoje, pelo que ela passou no passado, e eu acho que ele meio que faz essa operação com a mãe de todos nós, com a avó de todos nós, assim, e que eu achava que era só a minha, que era tão especial, que tinha passado por coisas tão difíceis, mas é de todo mundo, entende? Não vou tatar de hoje, não. Ele está ou não está na janela? Prometo que eu te devolvo, tá? Guida, esses brincos aí são da vovó. Eu sei. Obrigado, Ana. Se vocês se gostam tanto, por que você não apresenta ele para o papai? Explica isso para esse tal de órgãos. Explica o que, Euridice? Ei, mãe, que eu sou filha de um português ignorante que acha que a gente está no século passado? Nossa, Guida, que grosseria! Não fala assim com o papai, não. Euridice, o papai não pode sonhar que eu saia de casa essa noite, hein? Quando der uma hora da manhã, você se esgueira e abre a porta do quintal para mim, tá? Uma hora da manhã, Guida, uma hora da manhã! Eu vou ter que ter acordado até uma hora da manhã! Eu prometo que na próxima vez eu te levo, tá? Ai, fiquei tão bonita nesse vestido. Ai, tá me dando nervoso. Até me dei vontade de fazer cocô. Bom, olha só. Agora eu preciso que você vá e toque o seu piano para eles, tá? Vai, Euridice! Não vou. Euridice, olha para mim. Por favor, vai! Você tá tão bonita nesse vestido. Pena que é tão baixinha. Eu acho que esse filme, essa história e esse projeto como um todo, assim, eu acho que ele é, sim, a história de mulheres que tiveram uma vida invisível, mas que foram muito fortes, que sofreram, mas que resistiram. E claro que eu contaminei o filme inteiro com minha experiência pessoal, eu também não tenho nenhum problema de fazer isso. Eu acho que é esse encontro que cria a magia da obra de arte. Mas ele é um filme também sobre solidariedade, não só sobre sororiedade, mas eu acho que ele é um filme sobre solidariedade masculina e o quão é solidariedade masculina tóxica na vida de todos nós. Por exemplo, tem uma coisa engraçada do filme que eu olho e eles passam na década de 50, né? E você pensa na década de 50, você não podia escolher se separar de alguém, você não podia escolher se você queria ter um filho ou não porque não existia pílula, você não podia trabalhar fora de casa. 10% das mulheres na década de 50 trabalhavam fora de casa, só 10%, assim. E aí eu olho para o filme e eu falo, todo mundo fala assim, é muito contemporâneo. Eu falo, não, não é contemporâneo, mudou muito, entendeu? Acho que a gente tem muito a conquistar, mas o que as mulheres conquistaram entre a década de 50 e agora é gigante, assim, é uma mudança radical. O que não mudou muito foi os homens, né? Os homens continuam muito parecidos, entendeu? Então, eu acho que ele é um filme que é muito sobre, né, que celebra a resistência feminina, mas que fala da solidariedade masculina, de quanto que, na verdade, a gente, que homem que precisa mudar, entendeu? Homem que precisa repensar o seu lugar no mundo, repensar o seu lugar na família. Então, foi muito bonito poder fazer nesse duplo percurso, assim, quando a gente estava pensando na história e nos personagens. Olha só, é tão engraçado, né? Tem um filme que chama Primeira Noite de um Homem, aí tem todo, não sei... Esse é o título de um filme, né? O que tem de filme que faz sobre a Primeira Noite de um Homem, filmado por homem, é uma loucura, entendeu? E, assim, o que é a Primeira Noite de uma Mulher, no momento que a mulher não escolhia com direito... Ela escolhia, mas, assim, não tinha passinho pra trás, entendeu? Não tinha divórcio, né? Você tinha que casar virgem, entende? Eu acho que é muito importante... Eu sei que causa dor ver essa experiência, Mas eu acho que é importante que a gente viva com aquele personagem que ela passou, entende? Claro que depende de como que você filma, depende de como que você... Em cena, eu acho que tudo isso não é uma resposta simples, assim, que você resolve e não passa de mágica. Mas eu acho que quando o filme fala de vida invisível, ele também fala de como é que se torna visível experiências que foram experiências muito cruéis, entende? Então, pra mim, eu acho que é muito importante que é isso, assim, que você olhe pro personagem agora, que você olhe pra mulher de 90 anos e que você tenha passado com ela pelo que ela passou, entende? Então, isso foi uma coisa que foi muito importante. E, de novo, assim, eu acho que o cinema, ele é um lugar onde a intimidade, né? Você pode mostrar a intimidade de maneira muito delicada, mas também muito verdadeira, assim. Então, me interessava muito, por exemplo, essas conversas que quando eu era pequeno, que a minha avó, ela tinha quatro irmãs, e você ouvia umas conversas atrás da porta que só eram entre mulheres, assim, né? E eu acho que era muito importante tornar esse filme um debate íntimo sobre o que era a condição do feminino naquele momento, mas também uma crônica do seu tempo, assim, sabe? Eu acho que era muito importante adentrar o espaço doméstico, adentrar o espaço do privado. A gente pesquisou muito sobre o que era a vida privada na década de 50. A gente pesquisou muito sobre o que eram as relações de marido e mulher naquele momento histórico. A gente pesquisou muito sobre o que era a relação do ginecologista com a paciente, entende? Assim, o que era aquilo? Então, isso foi muito importante da gente trazer para o filme, por exemplo, como é que você vai filmar um exame ginecológico, entendeu? Mas era importante que você entendesse que o exame ginecológico era muito violento com relação à mulher, assim, e que ela não tinha escolha se ela estava grávida ou não, entendeu? Então, é muito importante essa apuração, como você está chamando, que a palavra é isso mesmo, assim, de primeira mão. E principalmente num filme onde, né, a Eurídice hoje teria 90 anos, 88 anos, essas pessoas estão todas aí. Então, era muito importante que a gente tivesse isso de viva voz, assim, para a gente poder entender melhor quem são esses personagens. E é curioso porque eu acho que se há alguma coisa nesse filme que funciona, assim, são essas duas personagens e as outras personagens, evidentemente, mas elas são muito de carne, osso e alma. Eu acho que isso vem muito claro da literatura, do material que está escrito, mas dessa pesquisa que a gente fez durante tanto tempo, durante a pré-produção e a preparação do filme. Eu acho que a minha esperança, primeiro, que os espectadores homens saiam do cinema dizendo o que eu fiz foi muito grave, não o que eu fiz, mas o que o meu pai fez, o que o meu avô fez, o que eu continuo fazendo. Mas mais do que isso, assim, me interessa muito que as mulheres saiam do cinema, claro que emocionadas, porque é muito duro ver o que essas personagens fizeram, que falem, não mais, acabou. Não quero mais sentir essa dor, entendeu? Assim, essa dor que eu senti de ver o que a minha avó, o que foi o desafio da vida da minha avó, que isso acabe agora, assim, eu acho que, o que eu acho que o cinema faz é que ele não te diz isso, ele te faz sentir isso, né? Eu acho que se você sai do cinema com vontade de que aquilo não se repita, e que você sai triste, mas com uma raiva do que aconteceu ali no passado, e que você vai lutar para que no presente as coisas sejam diferentes, para mim é muito importante, eu acho que é o papel da boa dramaturgia, né? Te colocar no lugar do outro, né? Acho que a boa dramaturgia, a dramaturgia politicamente, né? Que é politicamente contundente, assim, ela te coloca na pele do outro, te faz sentir como o outro e te faz querer com que você não deixe que o mundo faça com você e com quem está ao lado de você o que ele fez com os personagens que estão no filme, assim, né? E eu não acho que ele é um filme sobre... Claro que ele fala de sofrimento, drama é conflito, né? Então acho que é uma matéria, mas ele fala de sofrimento e de resistência, ele fala de sofrimento e de resiliência, assim, mas ele também não se esquiva de dizer que aquilo foi muito doloroso, né? Quando você tem um filme onde você vê uma senhora que tem 90 anos, que está inteira andando, lúcida, bonita, e que passou porque ela passou quando ela tinha 20 anos, assim, que foram horrores, assim, né? Eu acho que isso dá uma tristeza grande, porque você vê como aquela pessoa sofreu, como você não sabia do sofrimento dela, mas eu acho que te permite também sair do cinema. Eu espero, assim, pensando, não vai mais acontecer isso. Eu não nasci em Conérica, entendeu? Eu não nasci na Califórnia, assim, eu nasci no Brasil que a gente vive uma luta cotidiana e eu nasci durante a ditadura militar, eu cresci durante a ditadura militar, e tudo que a gente tem hoje a gente lutou muito para ter, entendeu? A gente tem o Brasil que a gente tem hoje, independente de como ele é, é muito diferente do Brasil de 15 anos atrás, assim, então, fazer cinema para mim tem que estar dentro desse contexto, eu não consigo fazer entretenimento, entendeu? Eu acho legal que a gente se entretenha, mas eu acho que o cinema tem essa força aí, que é te dar uma chamada e tentar que você olhe para o mundo de um outro jeito, ou que você conviva com personagens que você jamais conviveria, entendeu? Quer dizer, ele faz uma coisa, é uma operação impossível, o cinema. Como é que hoje eu consigo conviver com um personagem que estava vivo há 60 anos atrás e como é que eu consigo sentir a dor desse personagem e pensar que, sabe, tem uma coisa de travessia de tempo, tem uma coisa de travessia, por exemplo, eu me lembro que quando eu fiz O Céu de Sueli, uma das razões que eu fiz O Céu de Sueli, que era no momento do cinema brasileiro, era uma loucura, não tinha personagem feminino, não tinha diretor, assim, o cinema era muito pouco, entende? Então, poder fazer com que você fique duas horas convivendo de perto com uma mulher que tem um dilema concreto da condição dela, então, para mim, eu acho que é uma operação política que o cinema tem que é gigante, assim, e que eu acho que a gente tem que se apropriar dela e usá-la, né? Talvez, para mim, não é uma maneira de resistência, é uma maneira de olhar para o mundo de um outro ângulo, é uma maneira de jogar luz sobre o que está na sombra, assim, eu acho que tem uma força política muito grande, eu acho, com o cinema. Esse filme me fez recuperar isso um pouco, eu acho que a gente, às vezes a gente esquece da força que tem, né? A cultura que tem, especificamente, o drama, o teatro, o cinema, assim, é transformador, eu acho. Estou aprendendo muito, assim, eu acho que eu nunca tive um filme que tenha sido distribuído em tantos números, né? Tem muitos países que o filme foi vendido, em plataformas, uma plataforma que você conhece, é um momento novo também, porque no meu último filme, Netflix estava começando, a Amazon estava começando, as grandes plataformas de internet de VOD estavam começando, então é uma experiência muito nova entender como é que a gente executa isso de maneira objetiva, assim, né? O lançamento, como é que você atreve o lançamento a uma campanha de Oscar, que é o que a gente está fazendo agora, assim. Mas eu acho que, em última instância, é tudo sobre dar visibilidade ao filme, assim. Então eu encaro como uma estratégia para se visibilizar um filme e para tornar que ele seja, que a gente tenha ouvido falar a minha grande questão, assim, eu fico me perguntando o tempo inteiro, assim, será que a gente furou a bolha? Será que a gente saiu do circuito, que é o circuito que a gente normalmente está ocupando? Porque eu acho que é um momento político, a gente ocupa tudo, entendeu? Ocupa multiplexo, ocupa artiplexo, ocupa tudo, assim. Então é um pouco como que a gente pode ter um processo de lançamento, principalmente aqui no Brasil, que seja um processo de lançamento da gente... Claro que o filme é um filme, ninguém vai fazer outro filme, e o filme tem que cumprir o papel dele, mas pelo menos que as pessoas estejam conscientes de que o filme existe, assim. E fora do Brasil é isso, assim. Eu acho que tem uma campanha grande que a gente está fazendo nos Estados Unidos e depois de algum momento também tem que fazer em outros lugares, onde tem membros da academia, mas é uma campanha eleitoral, entendeu? Você tem um objeto, você tem um plano de... Você tem que mostrar o teu plano de governo, entendeu? O teu plano de governo é um filme, então... Mas é um ano bom de fazer isso, né, porque tem muito filme bom, então a gente está representando um bloco incrível, assim, né? É só importante dizer que o filme vai ser lançado no dia 21 de novembro agora, no Brasil inteiro, e acho que ele só vai, de fato, ser um filme importante se a gente tiver público, né? Então acho que é muito importante interpelar o público para estar com a gente, não só no filme, mas na torcida, porque você já imaginou se a gente, de fato, tem uma indicação, assim, num momento onde há um desmonte, há uma celebração, acho que seria muito importante, politicamente, da gente estar junto nesse momento. Então é isso, é dizer que o filme seja lançado no dia 21 e que seria muito bom que o público pudesse abraçar o filme, mas se tiver gostado do filme.